Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus e um bom dia. Acaba de começar o melhor dia da nossa vida em nome de Jesus. Essa oração vai chegar até você porque Deus vai enviar para você. Tudo que Deus enviar, tudo que Deus fizer é bom para a nossa vida. Certamente essa oração vai abençoar seu dia de forma extraordinária. Nesse exato momento, meus irmãos, nós estamos completando oito horas de jejum consecutivas sem comer nada. Esse jejum coletivo é muito forte. Vou pedir para Deus te fortalecer agora para você continuar o seu jejum até o meio-dia e não quebrar. Aconteça o que acontecer, não quebre. Sua vitória está em jogo, sua bênção está em jogo e não permita que algo ou uma situação ou uma pessoa faça você quebrar seu jejum. Pode ficar tranquilo que Deus tem uma vitória guardada e preparada para você em nome de Jesus. Já estamos chegando no final do mês, Deus guarda coisas maravilhosas para o final. Nessa sexta-feira agora nós vamos subir o monte. Estou esperando sua fotografia para ser levada ao monte daquela pessoa que você quer que Deus faça uma faxina na vida dela. A foto dos comprovantes das suas doações, o seu dízimo, manda também. Nós vamos levar para o monte para abençoar em nome de Jesus. Tá bom? Queridos, vamos ouvir aqui uma palavra em relação à nossa vida e vamos orar forte em relação ao nosso jejum. Hebreus, capítulo 6, versículo 9, fala assim, ó. Quanto a vós outros, todavia, ó amados. O apóstolo Paulo falando, ó. Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servisteis e ainda servem os santos. Deus, amado, a Bíblia fala claramente que Deus não é homem. Porque, nesse caso, Deus fala de esquecimento. E Deus fala ao povo dele, olha, Deus não está esquecido de tudo que você tem feito por ele. das suas orações, Deus não está esquecido do seu jejum, sabe? De tudo que você tem feito na presença dele. Porque ele serve, ele abençoa, ele cuida. E na hora certa você vai ver. Essa palavra é firmada numa frase, irmãos. Deus não se esqueceu de você. Claro, certamente alguém já esqueceu, né? Algum parente, algum amigo, algum familiar. Certamente você já se decepcionou com alguém de sua família, alguém próximo a você. Porque isso é natural dos homens, é natural do ser humano. Mas isso não é natural de Deus. Deus não. Deus não desampara. Deus não esquece o que ele prometeu pra você. Não caiu no esquecimento. Vai acontecer. Recebe essa palavra pra fortalecer seu jejum. Vai acontecer. Porque é ele que está falando. Tá? Por favor, leia comigo os Salmos 23, por gentileza. Em seguida nós vamos juntos orar e pedir a Deus a bênção do Senhor. Repita comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge as minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo por gentileza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos encarecidamente para que o Senhor, que é o nosso Pai, abençoe o nosso dia, nos dá um dia maravilhoso, abençoado, onde tudo venha dar certo. E eu quero pedir também, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso jejum. Já fazem oito horas que nós estamos jejuando, Pai. Fortalece, protege, coloca anjos para guardar suas ovelhas. E não permita que algum mal, algum problema, situação, faça elas quebrarem o jejum. Porque esse jejum vai ser maravilhoso, está sendo e será. Até meio-dia, bênçãos vão acontecer. Pai, abençoa a nossa subida no monte de sexta-feira. Vai ser extraordinário. Cada um que está mandando foto, cada um que está fazendo o voto da idade, o voto do 23. Senhor, abençoa poderosamente e consagra a nossa água, Pai. Coloca unção, coloca poder. Quem beber e tomar banho, seja curado, purificado, livre. E com essa caneta, nós vamos assinar a nossa bênção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Biba sua água. Diga glória a Deus. Que maravilha, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Receba um dia maravilhoso. Vai até o final com o seu jejum, porque Deus vai recompensar você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.